Então, ou seja, não foi atendido até ano, não foi atendido na delegacia, né, o cara lá que tentou e tal, queria fazer um registro que foi, o cara deixou, essas coisas. A gente estava completamente desarticulado, sem contatos, era o comecinho da sua causa. E aí o que eu fiz? Eu tinha uma lista de e-mails, de uma texta, peguei e fiz assim, pedido de apoio, contei o caso e mandei para a gente, se é madrugada, ela mandou para a lista de e-mails. Baixou o RJTV, Globo, Bufurlus, entendeu? Eu não acessei, eu não liguei para o Globo, eu não liguei para o RJ, eu não liguei para o Jornal Globo. Até a matéria pode ser na filmagem. Só que eles viram que era uma maneira de criar, opa, o cara que vai para a porta da delegacia bater panela contra a polícia. O que é normal os movimentos de direitos humanos, bater na polícia. Não é a nossa postura. É uma postura muito antiga que a gente não confundiu. O que aconteceu? A gente conseguiu, resumindo, que também o Centro Integrado de Apoio à Mulher viesse dar apoio a essa pessoa que sofreu violência, conseguimos também, mas não saber se é uma relação boa com o delegado da distrital e com a delegada da Adenham. Quando o RJTV pensava que ele tinha a denunciar, falar mal, a gente ia falar o seguinte, olha gente, vamos ajudar esse pessoal aqui, porque a Adenham não tem estrutura, tem estruturação que é quebrada, tem computador, era marcado de escrever. A gente chegou a escutar, a gente pegou uma série de equipamentos que não estavam bons e disse, olha, não está bom, não foi bem atendido todas as pessoas. Não é, mas não está bom, não está bom, até eles conseguiam de bom aí. Primeiro que a gente tentava pelas polícias, a gente não foi lá denunciar. Primeiro não, a primeira pessoa foi atendida e acompanhada pelo Centro Integrado de Apoio à Mulher, do Rio de Janeiro, do Centro Integrado de Rio de Janeiro, agora é a subsecretaria de Política de Política de Política de Política de Política de Política. Conseguimos que o RJ, então se fosse lá, falar, que aí para ver como não estava bom, conseguimos falar dele, Maria da Penha, que era nova, tinha três anos, dois anos, dois anos, nem conhecia Maria da Penha, nem sabia, os policiais não sabiam, tal, né? Então, nessa situação, acho que cria uma relação, conseguimos a pessoa ser atendida, quer dizer, uma situação só entre milhares, mas aquela pessoa foi atendida, o profissional que atendeu, com certeza, não vai fazer desde o jeito depois, vai ter um chata com causa, outra com causa da vida, que vai lá que é esse problema, né? Dali a gente criou um projeto muito legal, chamado Grafitejo, que era o de Maria da Penha. Nada mais era que um projeto de grafite, né? Só que era com meninas, e antes a gente pegava, era fazer um bate-papo, falando sobre a lei Maria da Penha, sobre o direito da mulher da Maria da Penha. Foi assim que a gente começou a tratar a questão da mulher. A gente, hoje, como eu te falei, não há uma ação, a gente fala que a gente mostra como um todo, a gente criou até setores específicos de mulheres e tal, mas não dá. Vou dar uma situação para vocês. Como é que a gente trata uma situação de uma mulher? Uma mulher que sofreu uma violência, que é jovem, que é negra, é situação de violência, é situação de gênero, é situação de raça, é pobreza. Não dá para você ficar tirando, como é, dando causa do que o de mulher, do que o de indivíduo, da questão racial, do que o da mulher. A gente trata do que o é que somos seres humanos, tudo, tudo. E promoveu algumas ações específicas. Esse mês, esse mês, desse ano, a gente está com um avanço, a gente tem um projeto chamado Empreendedor, um projeto pelo direito da mulher, que ali é o nomezinho. A partir disso daí, que é um pouco parecido com o Grafiteiras, a gente vai destacar, vai iniciar esse projeto, esse mês. Ele é focado abaixado, a gente está pensando espalhar, e vai tratar da seguinte maneira. A gente chama as mulheres para participar, o cara que tem mais mulheres jovens, o cara que tem mais idade, o cara que tem jovens também. O Grafiteiras é mais jovens, o Grafiteiras é esperto de ajudar esse próprio projeto. Vai trabalhar na formação dessas mulheres, enquanto promotoras populares do que a Maria da Pemba. Porque assim, gente, não adianta a cada situação, que é a hora que vai passar, a hora que vai passar, ligar para o pessoal do poder, ou ligar para a gente. Tem que ter um momento que vocês tenham conhecimento para te tocar. claro, se o bicho pegar, grita. Aí tem agente que proteja, tem decorrimento, a convenoria da D.A.M., tem vários mecanismos. Quando a gente faz um curso desse, eles falam, tem essa lista de telefone para acessar. Se esse telefone não funcionar, tem agente, tem outros colegas também. Tem outras pessoas, uma canta, que a casa não é trabalhadora, que trabalham várias, três, quatro vezes, cuidadosamente. Então, a gente trabalha, a pessoa de gênero, é uma pessoa ampla. A gente não é uma pessoa que trabalha gênera. É maravilhoso esse funcionário, essa delegacia, sim, correto. Sofreu o ar, tem que ter prova, testemunha, várias delegacias. Mas, se você chega lá no policial, a realidade é dois coisas. Aquele policial está preparado para te atender. Ele não está preparado ainda para te atender, salvo umas exceções. Então, o ideal é você ligar para os discos, discos 100, outras instituições. Não é homem, não. O governo, o governo, o que a gente vai atingiramente acompanha esse processo. O que a gente vai ter que dizer é o seguinte, existem os equipamentos, existem as leis, existem as leis, o que é, o que é, O problema que a gente tem hoje é fazer que a lei seja respeitada e que os equipamentos, você saiba que a lei existe, que o lugar existe, para procurar ajuda. Então, o primeiro ponto, que a lei seja respeitada, o primeiro ponto, que a lei seja conhecida, conhecida, e por isso, é o Deus do conhecimento, ele mais não tem. Você sabe que pode perder o cara quase, praticamente, estimar a gente, medida protetiva. Depois, que ela seja respeitada, que o agente público execute essa lei e que você saiba, para a lei da polícia, que é o primeiro, quais são os outros mecanismos que você tem para te proteger. O que tem? O que tem? Essa é a questão. Vamos saber agora, como é que é? Essa é a questão. seguinte, ali tem que ser integrado para a mulher, ali tem o prato, ali tem o posto de saúde, se o posto de saúde não tem o remédio, não tem o remédio adequado, como é que a gente aciona? A questão hoje, é que quem é mais antigo no movimento, brigou, 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 vai ter água em casa, vai ter esgoto em casa. Aí ela briga, agora é outra. Você tem água, tem esgoto, depois briga, que é a lei, que protege a mulher, que protege a criança. Agora, a briga é saber onde estão os equipamentos, os seus usos e equipamentos, e o uso em política pública. Eu vejo gente que está em anos e anos e anos dentro do Guilherme, uma lei cheia antes. Olha aquela história do cachorro que entra no carro, que dá uma palavra. O carro finalmente para, você está com o carro na sua frente. O que você faz com o carro? É isso acontecendo. Entendeu? Então, o papel de vocês é importantíssimo disso. Vocês estão aqui no Protejo, é disso que é o seguinte. Poxa, se eu sofrer uma violência, uma violação dessa, quem eu procuro? Ah, liga para o carro. Poxa, eu estou lá, a gente está encerrando. Olha. É, eu acho que tem muitas pessoas, até mulheres. Aí, ele falou assim, toma, eu sou a polícia da Antiga, mas a gente burra. Então, a gente não bate mais, mas dá uma ideia. Então, o que bater não resolve. Não, bater a delegacia, eu não tiro. todo o fone de delegacia que eu fiz, o cara era preto, lá por a delegacia tinha que ser batido, não tinha uma batida. A questão é, o cara tem que saber, cada caso é um caso. Por que jeito? A questão é, o silêncio é pior, é pior de tudo. Entendeu? É procurar ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda à igreja, ao cortejo, à língua comunitária, ao vizinho que está com uma situação, com a cabeça melhor que a tua, e muitas vezes você está no meio do problema, no meio da confusão, você não ter cabeça para tratar o assunto. Você não ter cabeça para tentar se defender. Entendeu? Eu sei disso. Eu passo com a minha soja índice e passo com os problemas. Entendeu? Então, o mais importante, gente, não se calar de violação. Nenhuma violação. Só não é fazer a besteira de enfrentar uma coisa de violência. Ah, tem um cara de exterminar ali. você vai lá e vai tentar o cara. Segura, não vê o mecanismo de você sair daquela situação de risco. Agora, o que vai acontecer sempre? É difícil ter uma OPP, inclusive, com a Jaqueline, que está fumbiga. aí, a comandante Carvales, ela falou assim, o que eu contou aqui depois da... que deixou teu contor do tráfico? Ah, a violência de gênero. O que antigamente não resolviu. E aí, outro problema. Aí, o pessoal ia para a fumbiga para namorar as menininhas, aí, aporraram comigo. O tempo, mas, era isso mesmo. O que os caras gostavam, aí, não é a situação do pessoal. Gente, esse tipo de coisa só se resolve enfrentando. enfrentando a medida que você possa ir sozinho. Não cura a gente. Não cura a gente. Não cura a gente. O vizinho, o amigo, o pastor, o padre, o pai santo, o poder, a gente, a humanidade. Não, não, não se feche. Se você não faz experiência nisso, a pessoa fica nisso, a vida inteira. Lá na Chapulpa, teve uma situação de um cara que ficou vários de policial. Foi uma Chapulpa porque eu estou botando muito lá na Chapulpa, na chacina e tal. E, engraçado, a primeira chacina que a gente trata foi por isso. Foi um RFC. Quando eu fui com a Fernanda na casa do Chaminhá, aí eu falei assim, não, fica tranquilo, não tem ritmo não. Foi um RFC. Foi tudo isso. Porque a relação com a nossa com a bachada foi difícil. A gente circula em grupos. E lá, não, foi uma questão pontual de um cara lá que ficou anos e anos e anos andando e estava na cara com os outros. O cara passava lá. Ah, é jovem, rio, e tal, 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 acho que não vai que mais alto, tomava e estava na cara. Bem, quem desse cara sabe quem foi. É diferente. É. A questão é assim, acho que uma coisa com vocês, estou falando das polícias aqui, não foi deusão e satanizão. Estou aqui, nem para as próprias polícias interessa mais as polícias. Estou dizendo que são polos e são paulos nem para a própria polícia porque dá muita comiação. Quanto tem 100% expulsos da violência muito forte. Você precisa jogar dentro da violência com isso, ele vai de casa com isso. Então, procurem ajuda, não se calem. O ponto é isso. Não se calar, levantar a faixa aqui na frente sempre foi violado. É procurar uma orientação. É isso. E aí, se hoje tem problema que isso não proteja, é um instrumento como você encontrar a orientação. Entendeu? Tem poder que tem a gente que está a vencer a relação de vocês. Tem uma série de outros colegas de confronto social, de crianças que podem estar ajudando. Eu acho que o principal é você se sentir empoderados com gente. Entendeu? Porque o que que querem da gente é dizer quando um rapaz ali for lá eu quero que eu direi o sumal para ele para o bandido. Já escutei isso. já escutei isso. Não é. É o contrário. Então, é só isso, gente. Parece simples assim, mas não é. Mas é simples assim. Procurem o apoio, procurem a ajuda e não se calar. Se você se cala hoje, o filho de vocês, o neto de vocês, o colega que está há mais tempo, né? Quantas gerações têm inoculação da mesma história que os meninos. Os meninos. Entendeu? Se não, a churra sai dessa nunca. Aí, pô. Tá bom? Gente, é só isso. Desculpa que me esteja. Perdão pela história do filme. Mil perdões. A gente vai... Amanhã a gente tem como ver isso aqui na próxima terça-feira que não tem agenda. Oi? da coordenação que a gente pode fazer. De tarde, vamos fazer aqui o filme. Tá? E eu agradeço a paciência de vocês. Peço desculpa de novo. Tá? Os contatos nossos são todos aí nos jornais por causa. Tá? Tem um cartãozinho também que vou deixar para vocês. Sim. Isso aí é o seguinte. Toda a ação da gente tem que ser registrada. Entendeu? Tudo que está aqui não é nosso. Tudo que está aqui a gente tem que provar né? Provar que está usando para quem está usando. Entendeu? Então é isso. Eu agradeço a vocês quase uma vez. E qualquer coisa que eu estou ferrando tem cama com ela se possível. Tá bom? Obrigado gente. Obrigado também. Obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau.